Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Fala aí, rapaziada, tá começando mais um Freedom Connection aqui no canal oficial da Freedom Brasil Vamos que vamos, a nossa série deliciosa semanal Toda quarta-feira tem Freedom Connection, que é a nossa série onde a gente propõe conexões aos nossos parceiros Divulga alguns parceiros e dá muita dica pra você melhorar o seu conteúdo no YouTube, demorou? Então, sem mais delugas, solta a vinheta e bora lá! Bom, antes de mostrar aqui os três canais de hoje, vale dizer pra você que é um parceiro novo, pra você que não é um parceiro, vai se tornar um parceiro Se você quer saber como participa, como funciona, qual a ideia da série, clica aqui na minha mão, tá aparecendo um videozinho onde eu explico Também tem o link na descrição e também tem um card que eu não consigo me lembrar, se é aqui eu nunca lembro o lado que é Mas aparece um card também pra você clicar aí, pra você ir pra esse vídeo Assista esse vídeo que lá explica tudo, é GG, demorou? Então, é isso, bora pro vídeo Sumiu agora da mãozinha, vamos lá Warrior BR é o primeiro canal de hoje, molekates Esse servidor aqui tá muito... Tá muito legal Aqui pra vocês que gostam de PVP ou Parkour Então é muito legal, eu vou tá trazendo aqui a review do servidor pra vocês, beleza? Pois bem, meus queridos, o primeiro canal a ser divulgado e conectado aqui no Freedom Connection dessa semana é o Warrior BR Ele tem um canal focado em Minecraft Mobile e também dedica um tempo e um espaço do seu canal pra divulgar outros canais Ou seja, meio que isso que a gente faz aqui no Freedom Connection, bacana pra caralho, né? As thumbnails e o banner do canal também estão bem apresentáveis, estão show de bola E também a qualidade audiovisual dos vídeos tá no caminho certo, mano O conteúdo tá show, show, continua nesse pique aí que tá bacanaço Se você é do outro lado e curte esse tipo de conteúdo, pode conhecer o canal do Warrior BR Caso você seja um youtuber e crie um conteúdo paralelo ou parecido também, bonitão ali Dá pra entrar em contato comigo não lá, propor uma conexão, uma troca de boxe, uma divulgação, uma participação, enfim Aí fica a critério de vocês Demorou? Warrior BR é o primeiro canal de hoje Tamo junto JNCJ é o segundo canal a ser conectado no Freedom Connection de hoje Bora conferir Aqui no mapa que eu peguei aqui pra mostrar texturas, beleza? Caso vocês façam mapas aí e quiser fazer um mapa pra mostrar texturas, essas coisas vocês comentem, beleza? Bom, pessoal, vamos entrar aqui Eita, pera, eu tô entupido Saindo daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui Bom, e o segundo canal de hoje também focado aí em Minecraft Tanto pra PC como também pra mobile E aí tem vários aí estilos, né? De séries envolvendo Minecraft, tem mesmo Story Mode As thumbs e o banner do canal tão show de bola e a qualidade audiovisual tá perfeita Sem que falar também aí que sua dicção é muito boa As playlists elas tão bem separadas e visíveis e isso aí já dá um ponto positivo muito grande pro canal Eu até arrisco a dizer que o JNCJ é um exemplo de canal pra vocês aí do outro lado Porque ele segue bem as linhas aí das dicas que a gente vem sempre dando Qualidade boa, áudio bem separadinho Tem as playlists criadas, banner, thumbnail, enfim É, um foco no canal Isso aí é mais ou menos o padrão que a gente propõe pra que vocês façam Que é pra você já começar bem no YouTube Meu queridão, segue nesse caminho aí que vai dar tudo certo E logo logo você vai atrair aí o seu público forte pro teu canal Se você é do outro lado e curte esse tipo de conteúdo Então conheça o canal do cara A gente já citou aqui dois canais do conteúdo parecido Então são dois canais que podem se contatar e fazer uma conexão também Você que talvez não apareceu mas tem um conteúdo similar também pode fazer isso Enfim, as conexões ficam a critério de vocês e eu espero que aconteçam Demorad? Bora pro próximo canal Kenny e Spleen é o terceiro canal de hoje E bom galera, pode ficar tranquilo porque esse aqui ele não morre em todos os vídeos, beleza? Bom, eu vou jogar aqui uma partida ranqueada aí de Hearthstone Eu vou estar também trazendo algumas dicas de decks que você pode utilizar aí no meta Eu tô no ranking bem baixo aqui como vocês podem ver O canal não traz somente um conteúdo diferenciado como também é bem diferenciado né Tanto é que o foco do seu canal aí já é um foco que a gente não vê muito aqui no Brasil Tem canais é claro, mas é aquela coisa que você vê tantos que é o Hearthstone E o conteúdo do cara é simplesmente sensacional, muito bom Tem as tablinhas ali que são simples mas são bem objetivas Tem uma ótima dicção, dá pra tu ver que o cara manja muito do que ele tá falando Ele manja muito do game Então cara, é um tipo de vídeo que além de te ensinar muita coisa, te entretém muito bem É um canal que a gente indica pra caralho pra quem tá começando no Hearthstone Pra quem curte Hearthstone porque é realmente conteúdo que vale a pena Quando o assunto em questão é esse game E aquele papo todo padrão também né Claro, as playlists bem separadas, bem alinhadas, tudo bem bonitinho, bem organizado Do jeito que dá orgulho de você bater o olho e falar assim Putz, o cara tá trampando legal Então é esse aí o terceiro canal Kenny e Explain, muito bom Indico pra geral Se vocês não conhecem o trampo do cara, conheça Aí na descrição também Se você por acaso tem um conteúdo parecido Se você é mais um desses aí que estão começando a criar conteúdos de Hearthstone Conhece o canal do cara, troca uma ideia lá Aprende um pouco com ele também Vai saber se você tá começando Enfim, aí fica o critério de vocês Belezinha? Então é isso aí meus queridos Esse aqui é o Freedom Connection Que vai chegando ao fim Toda quarta-feira a gente tem um contraço marcado aqui Pra ter o Freedom Connection Demorou? Pode passar aqui de quarta que tem muita dica Divulgação, muita coisa bacana pra vocês Espero que estejam gostando da série Vai deixando feedback positivo aí pra gente Pra gente continuar E é claro, segunda-feira a gente tem o sorteio semanal para os parceiros Freedom E de sexta-feira a gente tem Freedom Point Demorou? Então é essa Essa é a nossa programação Espero que vocês estejam acompanhando e curtindo Deixa o feedback aí Tamo muito juntão E não esqueçam de ver lá como funciona Se você não é um parceiro Freedom Seja um parceiro da Freedom Acesse o nosso site na descrição E conheça um pouco mais do nosso trabalho E é isso aí, beleza? Tô ficando por aqui Grande abraço pra vocês Até semana que vem E eu fui